POKÉPEDIA Boas pessoal, daqui João Abel do Pokétrottle e sejam bem-vindos a mais uma POKÉPEDIA. Hoje vamos falar sobre o Pokémon genético Mewtwo. É do tipo psíquico. Este Pokémon tem duas mega evoluções. Mega Mewtwo X, que é do tipo psiquilutador. E Mega Mewtwo Y, que é do tipo psíquico apenas. Segundo a sua descrição da Pokédex, Mewtwo foi criado após antes de experiências genéticas e misturas de ADN. Este foi recriado a partir dos géneros de Mewtwo. Tem o coração mais selvagem de todos os Pokémon existentes. O melhor stat de Mewtwo e Mega Mewtwo Y é o Special Attack. O de Mega Mewtwo X é o Attack. Juntamente com o Mega Raikwaza, as mega evoluções de Mewtwo são as que têm mais stats. Para além disso, o Mega Mewtwo X é o Pokémon com mais Attack. Enquanto Mega Mewtwo Y é o que tem mais Special Attack. No anime, este apareceu pela primeira vez no episódio 63. Este é utilizado por Giovanni nas suas batalhas enquanto Team Leader. Tendo mesmo enfrentando Gary com ele. No entanto, este, ao perceber-se os esquemas maléficos de Giovanni, cortou laços com ele e fugiu para a New Island. O nome de Mewtwo deriva de Mewtwo, o Pokémon do qual eu fui criado e Chu, dois em inglês. No entanto, tanto em chinês e cantonês, Chu-mu-mu-mu-mu-mu, qualquer coisa assim. Como em mandarim, Shao-men é muito mais normal do que os chinês e cantonês. O seu nome pode ser traduzido como Ultimate Dream, de render sonho, ou como To Transcend Dreams, Transceder Sonhos. Este contém algumas características finas à semelhança de Yugo. No entanto, devido às substâncias genéticas, o seu corpo é muito maior. Também podemos encontrar nele algumas características referentes aos aliens cinzentos. Tal como acontece a vários Pokémon, Mewtwo aprende ataques em TNCG que não aprende nos jogos. É o caso de Hypnosis, numa expansão japonesa chamada Expedition Base 7. Este tem as habilidades Pressure, que faz com que quando seja atacado, PP do ataque ao adversário não deixa 1, mas sim 2 PP. E a sua habilidade Unnerved, que faz com que o seu adversário fique impossibilitado de utilizar algum berry que esteja a segurar. Mega Mewtwo X tem a habilidade Speed Fast. Quando este sobe um flint, se ele aumenta o speed. Enquanto Mega Mewtwo Y tem a habilidade Insomnia, a qual evita que este Pokémon fique a dormir. Em termos de spin-offs, este aparece nos jogos Pokémon Pinball, Pokémon Puzzle League, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Pokémon Trozen, Pokémon Mystery Dungeon, Red Blue Rescue Team, Mystery Dungeon Explorions of Targets, Time and Sky, Pokémon Rumble, Pokémon Ranger, Pokémon Ranger and Guardians of Six, Pokémon Rumble Blast, Pokémon Conquest, Pokémon Rumble U, Pokémon Battle Trozen, Pokémon Tournament, no qual tem 2 formas, é normal. E os Shadow Mewtwo, Pokémon Shuffle, Pokémon Rumble World, Pokémon Tricos e, apesar de não estar disponível, aparecem Pokémon Go. Mewtwo foi o primeiro Pokémon a ter uma Mega Involução, sempre que a primeira revelada foi Mega Mewtwo Y. Esta apareceu no especial Mewtwo, The Prologue to Awakening, que serviu de prologue ao filme 16, Genesec and the Legend of Awakening. Neste filme, esta forma chama-se The Awakening Form, Forma Despretada. A assinância de Pikachu, Squirtle, Salmander, Bulbasaur e Meowth, também este em 2002, fez parte de uma coleção de moedas nas ilhas Niue, ou Inue, do valor de 10 dólares. Justamente com a Ariana, Mega Mewtwo Y é o Pokémon mais alto dos Pokémon do tipo lutador. Segundo umas notas no diário da mansão de Cinnabar Island, o Mewtwo nasceu a 6 de Fevereiro. No dia 1 de Setembro, ele tornou-se tão forte que se tornou impossível controlar para vários cientistas. Estas passagens podem ser lidas em Pokémon Red Blue Green e Yellow Fire Red Leaf Green. Também podemos ouvi-las em Pokémon na origem. Deixo-vos desde já o agradecimento à Animídia por nos ter deixado usar esta sua passagem desta parte. 5 de Julho, Guiana, América do Sul. Foi encontrado um novo Pokémon nos confins da floresta. Novo Pokémon? 10 de Julho, chamámos ao Pokémon sem descoberto, Mew. 6 de Fevereiro, o Mew deu à luz. Em sua honra, chamámos ao Pokémon recém-nascido, Mewtwo. Mewtwo? 1 de Setembro. O Pokémon Mewtwo é demasiado poderoso. Não vale a pena. Não consigo controlar. O que é isto? Na manga de comédia Pokémon Pocket Monsters, a Clappery do Red obtém uma magna de trocar ADN. Ficando o seu ADN misturado com o de Mewtwo. Sim, Mewtree. No capítulo mais à frente, Mewtwo cria essa magna e tenta trocar o ADN de Clappery com o Rattata. No entanto, o Pikachu Red atacou Mewtwo, fazendo-o entrar na máquina, misturando o seu ADN com o de uma Clappery. Resultado... Vejam... No entanto, é destacar que este Mewtwo fez algo na sua vida. Tornou-se um comediante e até escreveu um livro de piadas. Como o Pokémon não ia sonhar nunca com isto? Na série, Super Smash Bros. era disposto aparecer no primeiro dos jogos. No entanto, não se sabe ao certo o porquê de não aparecer. Sendo assim, este apareceu pela primeira vez em Super Smash Bros. Melee. No jogo seguinte, Super Smash Bros. Brawl, este não aparece, devido à sua falta de popularidade em Melee. No entanto, devido ao descontentamento dos fãs, este regressa em Super Smash Bros. 3DS Wii U como uma DLC. No seu Final Smash, este transforma-se em Mega Mewtwo Y. Para finalizar, desde o dia 13 de Novembro de 2015, está disponível para venda o amigo do Mewtwo da série Smash Bros. E pronto, pessoal. Já sabem, este episódio vai ficar por aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like. Comentem a dizer o que acham. E outra possível, Pocket Pedia. Se são novos no canal, subscrevam. Daqui João Abel, do Pocket Rotem. Tchau, e fui!